E aí a pergunta que você deve estar esperando é quais são as situações em que o uso da trade não é viável? E aí você deve estar achando que eu estou equivocado, né? Como é que você pode me dizer que nem sempre uma operação, uma importação indireta como a trade, deixa de ser viável? Eu vou te dizer aqui, o principal, o primeiro e principal é o valor transacionado. Transferir a sua importação para um outro estado, aquele em que a trade se encontra, vai exigir um valor mínimo junto ao fornecedor. Por quê? Porque os benefícios financeiros pelas trades estão atrelados ao valor do ICMS recolhido. E o recolhimento desse tributo está atrelado ao valor da mercadoria. Ou seja, quanto menor o valor da mercadoria, menor será o ICMS e menor será a vantagem da operação. Em alguns casos, essa operação pode se transformar em prejuízo. Por quê? Porque não vai cobrir aqueles custos fixos que a operação exige, qualquer operação de importação exige, e esse ganho com o benefício do ICMS não vai ser suficiente para cobrir esses custos fixos. O segundo motivo é saber se o produto importado é tributado pelo ICMS. Alguns produtos, como o do ramo alimentício, já possuem a carga de ICMS baixa ou até zerada. E com isso, deixa de ser um atrativo pela trade. Se não houver o recolhimento do tributo estadual na operação, não haverá ganhos para que ela gerencie a sua transação. Importação, por exemplo, de produtos de energia solar é um grande exemplo. Por força de um convênio do ICMS, quase que toda a totalidade, acho que a totalidade dos estados no Brasil zeraram a importação de painéis solares. Se é zerado, qualquer um vai ter esse benefício. Se qualquer um vai ter esse benefício, o próprio importador pode fazer isso no seu estado sem nenhum problema. Aí você pode dizer assim, ah, e se ele não souber fazer? Ah, então tá, aí tá o terceiro motivo, que é a expertise em day trade. Às vezes ela não tem nenhum benefício, às vezes o estado já oferece alguma vantagem, mas quem está importando não sabe fazer. Então é melhor que ele entregue esta operação para uma trade, mesmo remunerando a trade com valor fixo ou um percentual, e a trade, então, vai lá e faz esta operação, digamos, para prestar o serviço. Em situações assim, transferir a gestão da importação para uma trade pode aumentar o custo, mas por outro lado o conhecimento dela é tão importante para você que ainda assim esse custo vai ser absorvido. Então, vou fazer um resumo para você do que a gente viu até agora de todas as operações. Você decidiu usar uma trade na importação, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar no seu mercado quais são as trades referenciadas. Avalie o nível de serviço em que a trade entregaria e compare com aquilo que você já possui no seu corpo técnico. Prestadores de serviço e despachantes aduaneiros podem lhe ajudar muito nisso. Precisa ser melhor e ser mais barato do que você tem atualmente. A partir dessas duas informações, façam simulações. Quanto custaria se fosse entregues pela trade em uma operação por conta e ordem e por encomenda, ou ainda se ela fosse feita por uma operação própria. Você tem que comparar isso. Eu te dou algumas dicas. Tenha em mente que importações compartilhadas, muito pequenas, de baixo valor agregado, têm poucas chances de ter viabilidade financeira se entregue para uma trade. Você também tem que analisar as exigências do estado da trade. É bem provável que aquele estado, para fazer a operação por conta e ordem ou por encomenda, conta e ordem certa, encomenda a maioria não. Vai exigir a abertura de uma filial naquele local, principalmente, como disse, na operação por conta e ordem. Também avalie se o seu produto é tributado pelo ICMS naquele estado. Isso vai ser preponderante por parte da trade. E pesquise também a capacidade operacional da trade. Lembre-se que ela precisa conhecer todas as tratativas da sua importação. Em alguns casos, ela precisa ter autorizações diversas, como a Visa, Mapa, Anatel e outros regimes mais. Avalie também os serviços adicionais que ela pode ofertar, como armazenagem após o desembaraço, movimentação logística, separação e distribuição. Por último, e muito importante, pesquise as rotas de navio da origem até o estado. Valores de frete internacionais e, principalmente, transportes rodoviários até o seu destino, após o desembaraço. Apesar de, num primeiro momento, o uso da trade parecer ser irresistível, é preciso investigar todos esses pontos acima, para ter a confiança de que irá fazer um excelente negócio para a sua operação. E nem sempre ir partir para o uso da trade, só porque alguém disse para você que era relevante. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Se ainda não assina esse canal, assine. Vou deixar aqui, no descritivo desse conteúdo, mais informações para você sobre operação por conta e ordem, sobre operação por encomenda. E se você quiser conhecer o nosso treinamento sobre importação, quero fazer uma oferta rapidinho para você. Não é possível negar, eu não posso negar que a importação no Brasil é complexa, cheia de regras e procedimentos, e que há muita coisa que pode levar ao erro. Porém, existe um modelo consolidado. Se você quiser seguir e evitar boa parte dos erros e multas, precisa conhecer como é que é esse modelo. E esse modelo é acessível a todos os importadores, de todos os ramos. Não é um segredo guardado às sete chaves, em que apenas as grandes empresas possuem sucesso. Foi pensando nisso que eu criei o treinamento Importação Sem Segredos, do zero até o seu armazém, que é um método passo a passo, que vai te permitir importar com segurança, trazendo agilidade e aumento de lucratividade. Esse treinamento tem uma estrutura validada, que simplifica 80% do seu trabalho com a importação, tornando-a mais simples e segura, independente do seu nível de conhecimento. E o melhor, é um guia prático direcionado para micro, pequenos e médios empreendedores importarem, aprenderem a importar produtos com facilidade e segurança. Se você não importa porque sente medo das multas ou atrasos que os erros podem gerar, esse treinamento vai facilitar a sua vida com o método pronto, validado, repito, que você vai colocar em prática em pouquíssimo tempo. Se você quiser conhecer mais sobre esse conteúdo, eu preparei uma página específica com todas as informações necessárias e o investimento cobrado. E o endereço é www.importacãosemsegredos.com.br www.importacãosemsegredos.com.br Eu vou deixar aqui na descrição desse conteúdo. Beleza? Eu fico por aqui, estou muito feliz que você tenha me acompanhado na academia, no passeio do carro, até agora. E se você quiser me mandar uma pergunta, entra lá no Instagram, no arroba comexblog e me manda um direct que pessoalmente vou responder. Beleza? Fico por aqui, até um outro conteúdo. Até mais. E aí